Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Renato Jogando, com mais um vídeo de Hacker. We're gonna fight Kuhn? Hey, uh... What should I do? How should I fight? Oh crap. The match is starting. Come on, don't be nervous. It's Kuhn, right? Knowing him, he might just lose to us on purpose. You think? Will it be okay? It's fine. We're gonna start, and let's go. Let's see our guard on you. Ogre sword! Gero kalter! O que que eu queria? Aaaaah! Não, não! Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí! Ahhhhh! O que que eu queria! É diferente! Já é diferente! Vamos lá, vamos lá. Ah lá, viu a diferença? Agora sim, hein? Era pra deixar ele na detalhe do sangue. Oh, dammit! Por que? Por que você está no meu caminho? E quando ele bate essa raiva, essa frustração começa a aparecer o skate querendo se manifestar. Opa, eu vi ele. Opa, eu vi ele. Eu vi ele. Bom, eu vi ele. Opa, eu vi ele. 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 O que é isso? Não, 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 não. Ainda não consegui Tá Agora que eu já sei E aí E aí E aí E aí Aí E aí E aí Alegria! Espírito! Alegria! Não, não, não! Pronto, agora vamos pegar ele! Ele tá fraquinho agora, né? Não, não! Toma, filho! Acho mesmo que ia deixar de se livrar dessa! Não, não! Não, não! Não, não! Não, que ferrado! Toma! 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 Agora a gente vai! Toma! 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 3 3 4 5 5 5 5 6 5 5 6 O que é isso? Falei! 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 Ah, não é? Deixa eu aumentar. Electro-Bullet! Eu não posso jogar! Agora sim. Sai, sai! Ah, não vai conseguir Eu vou te amarrar Ah, não vai conseguir Esquase! Você é um bolo! Vamos! Esquase! 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 Vamos ver essa mágoa Agora o negócio vai ficar mais lindo Tem um golpe chato, se pegar em mim já era Ó, ó Ah, assustou assim Meia Não Não pode serrar, não pode serrar, não pode serrar, não pode serrar, não pode Isso É 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 Você não entende nada! O que é isso ainda? Oiei, não pergou! Então é uma atira! O que é isso? Vamos! 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 Caraca, você não deu em nada! Ah, eu consegui controlar! Ah! 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 O que? Não! Por favor, parque! Isso é suficiente! Eu te disse para parar, Ed! Ei, corta isso! Parque! Tudo bem, tudo bem? Não, desculpe! Mas Haseya... Kuhn! Você está bem? Eu... Eu... Isso é o que você estava tentando? Não! Por favor! Eu nunca pensava... Não! Isso não... Isso não é o que deveria acontecer! Você entende agora? Os avatars amplificam o lado escuro do nosso coração. Isso não é algo que pode facilmente ser perdido. Então o que... Você deve sempre se preparar para perder algo que é precioso para você. Se preparar para perder algo? Uma coisa preciosa para você. Uma coisa preciosa para você. Uma coisa preciosa para você. Parque! Por favor, parque! Por favor, parque! Kuhn! Corre! Corre! Eu acho que... Eu nunca fui preparado para esse tipo de coisa. Por favor! Apenas vá! Não! Não! Eu estou desculpa. Essa foi a única maneira que eu consegui pensar. Para deixar ele pegar alguém. Cofor! Corre! Corre! Não. Ah! E aí, isso fica bem rápido. O que é isso? O que é isso? O que? O que está errado, Haseo? Essa expressão não é como você. Que expressão é essa sua? Ele usou a habilidade de propagação, não é? Sim. Meu avatar é um bom cara, hein? Propagação? Tem especial habilidade. Quando usado, ele tem o poder de propagar todos os tipos de dados. Ou seja, ele copiou os dados de um clone. Você propagou seus próprios dados para fazer o que Haseo foi drenado. Não é certo? Certo. Ei! Isso é exatamente isso. Eu sabia que você ia conseguir, Pai. Você idiota! Por que você levou tudo por si mesmo? Você... Você poderia ter sido um dos últimos. Ou seja, isso foi só para ele entender como é controlar o avatar. Tudo isso aí foi um plano para poder fazer ele se conter e entender a consciência disso. Infelizmente, ele não matou o rumo. É, meu. É difícil essa, hein? Achei hot. 47. Será que eu estou aqui dando uma arma de olho? Quem está com uma arma de olho? Vou dar um ou outro nas gardas. Ah, aqui tem como Ludov. Não. Tem você ainda. E como contexte tem a Yama. Bem, o que não está acontecendo com vocês? A minha escola? Já tem uma do... Do Pyrus Terceiro Oi É o que? É, não temos Vou fechar então aqui por hoje esse vídeo Quando formos fazer o próximo vídeo a gente já sabe que a gente vai seguir o modo história Só que pra não passar por esse perrengue de novo Apesar que eu falei pra vocês que é pra ter dificuldade, que é pra ter emoção Então Vou deixar de Eu não vou fazer ainda as missões secundárias não Mas no próximo vídeo eu vou fazer as duas quests Porque a gente tem que adiantar as quests pra que a gente possa pegar a job de extensão Ou seja Aquela missão que faz a gente Aquela missão que faz a gente Ganhar armadura nova, habilidade nova Então é isso pessoal Agradeço por tudo que tem feito Não deixe de divulgar os vídeos Se gostou dá um like pro nosso canal crescer cada vez mais E compartilhe pra que todos conheçam Não deixe de inscrever e clicar no sininho pra ter os vídeos atualizados E por hoje é só Personas Valeu e até a próxima Fui E todos no last line Tchau Tchau